A Força Nacional de Segurança Pública vai completar 18 anos no próximo dia 29 de novembro, mas as comemorações já começaram. Ontem, as primeiras condecorações foram entregues àqueles que prestaram relevantes serviços à Força Nacional. Profissionais que serviram por pelo menos dois anos também foram agraciados. Criada em 2004, a Força Nacional é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e atua para garantir ou reestabelecer a ordem quando solicitada por governos estaduais, além de compor equipes no combate ao desmatamento ilegal na região amazônica. A Força Nacional sempre está presente nas grandes dificuldades, nos momentos, nos grandes eventos, nos grandes problemas nacionais. Hoje, o governo federal tem como apoiar os estados, apoiar as unidades da federação com a Força Nacional. É uma oportunidade para policiais estaduais terem novas experiências, conviverem com novas pessoas, trocarem experiências e trabalharem juntos na linha de frente nesse nosso Brasil, nesse nosso tão grande Brasil.